Música Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos Música Com exclusividade a Lagoa TV teve acesso as imagens da câmera de segurança que filmou o momento do assalto ao feirão do povo A ação não durou mais do que 30 segundos De madrugada no meu horário de sair para o Seasa às duas e meia da manhã quando eu tirei o caminhão da garagem para a rua e depois que eu saí tranquei o portão da garagem subi no caminhão aí encostou o motoqueiro do lado, o direito do caminhão já saiu com uma arma em punho gritando me dá a pochete e o dinheiro e veio até o lado do motorista do caminhão e subiu no estribo do caminhão a arma encostada na cabeça e gritando me dá a pochete e o dinheiro e assim que eu entreguei a pochete com o dinheiro foi embora na segunda-feira uma onda de assaltos assustou os moradores de Itapes a brigada militar segue as buscas incansavelmente Música Música Música